E aí hominídeos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jaqueline, hoje eu vou trabalhar aí o tópico aptoxina, vamos ver aí o que vem a ser essa substância, onde ela é produzida e como pode ser utilizada. Roda a vinheta! Então, aptoxina nada mais é que é o veneno aí produzido pelas abelhas que tem ferrão, né, então aí quem às vezes nunca foi ferroado aí por uma abelha, já sentiu aí a dor que às vezes é, o inchaço, uma certa vermelhidão naquele local que foi ferroado por essas abelhas. Então, realmente, é para que elas ferrou? Elas têm todo esse aparato, na verdade, é para a sua defesa, né, a defesa própria ou defesa da colmeia. Na verdade, só quando se sentem ameaçadas é que elas realmente ferrou, né, usam aí desse aparato que elas têm em sua defesa. Nós conhecemos principalmente a apis melífera, né, que são as abelhas que têm ferrão, mas temos diversas outras abelhas que também têm ferrão, só que algumas às vezes são solitárias, né, e quando você for levar a picada vai ser só de uma, às vezes apenas, que elas são, não andam tanto assim, não têm ninhos volumosos, né, mas então a apis melífera é essa que a gente conhece mais nas zonas urbanas, que estão aí sempre rondando, às vezes, um copo de guaraná, né, coisas mais doces, um lixo onde tem muita coisa doce, tá ali. A abelha, se a gente não perceber ali a sua presença, a gente às vezes encostar, peitar nela, a gente vai acabar levando essa ferroada. Mas ela faz isso, então, num ato de defesa, tá certo? É bom lembrar isso, né, na verdade é porque às vezes ela foi ali imprensada, alguma coisa, e ela acaba ferroando aquele organismo. E ela pode ferroar, né, outros insetos, ela pode ferroar animais ou o homem, caso ali se sinta ameaçada por isso, tá certo? Então, onde é produzido esse veneno? Nas abelhas, né? Ela vai ter um aparato aí específico para produzir e armazenar este veneno ou essa toxina que a gente denomina de aptoxina. Vamos ver, então, aí essa morfologia numa imagem. Então, aqui nós temos a imagem onde vamos apresentar para vocês onde está esta glândula, este aparelho, né, e aí é envolvido, toda a morfologia desse aparelho envolvido na produção e armazenamento do veneno ou da toxina, aptoxina. Aqui temos uma abelha. Quem se interessar por todos os nomes aí dessa estrutura, basta entrar aqui de onde eu peguei essa imagem, na abelha.org. E aqui, então, do 28 até o 32, nós temos os locais aí designados deste aparato. Então, aqui outra imagem que apresenta essa anatomia desses órgãos em maior aumento, para a gente entender um pouco melhor. Então, temos uma glândula que vai estar ali produzindo esta toxina, este veneno. Ele vai ser armazenado aqui na bolsa de veneno e junto toda essa aparato, então, vai ter um canalículo aí onde vai passar, né, depois é para injetar este veneno no organismo que será ferroado. Aqui tem o ferrão, ele é serrilhado, as farpas do ferrão. Ele, na abelha operária, ele ainda é revestido, ó, ele não está exposto, é só no momento mesmo dali da defesa da abelha que ela vai, então, expor esse ferrão. E aqui, então, ele é revestido, tem válvulas e bulbo também. E quando, então, ela ferrou, ela deixa todo esse aparato ali no organismo ferroado. E maior aumento, ó, aqui já tínhamos visto a localização, então, todo este aparato está aqui. Como eu já disse, do número 28 até o 32, escrito aqui também na legenda. Então, essa questão desse veneno, dessa toxina, né, do uso dele, porque hoje aí tem esse foco da toxina, até que nós vamos ver com foco em terapia, porque já de antes de Cristo mesmo, lá da época de Hipócrates, que é considerada aí o pai da medicina, ele já se autoferroava, né, usava essas abelhas e tomava as ferroadas para tratar aí algumas patologias que ele mesmo apresentava. E já da época de Cristo e depois de Cristo, em 130 depois de Cristo, tem registros de Galen, que também foi médico aí, que tratava tanto ele mesmo quanto também outros pacientes com picadas de abelha ou com esse veneno da abelha. Então, já se sabia aí, né, e apicultores também, o fato curioso é que apicultores também começaram a perceber que apicultor, quando vai manusear ali, manejar as colmés, ele leva a ferroada assim e começaram a perceber que eles não apresentavam reumatismo, né, então, algumas infecções, às vezes, que a pessoa até apresenta e começa a levar a ferroada ali no manejo e tudo, ele percebeu que deixava de ter ali aqueles sintomas, né, provenientes daquela patologia. Então, isso foi chamando a atenção e, realmente, voltaram-se os olhos aí para os benefícios que essa toxina aí realmente pode apresentar para os indivíduos, né. O que tem nessa composição, então? Aí já começam os interesses, né, já que tem alguma coisa importante aí, como vários produtos das abelhas são utilizados, a apitoxina não é diferente, então, começaram a investigar e verificar o que tinha nessa apitoxina, né, água, aminoácidos que vão estar aí em composição para formar proteínas, próprias proteínas já formadas, né, carboidratos que são açúcares, lipídios, enzimas, então, e dentro das proteínas aí presentes nesse veneno, nessa toxina, tem uma em específico que é a melitina, que é a que mais se apresenta aí, maior composição dentro desse, né, dentro desse veneno, que é uma substância líquida ali, transparente e também solúvel em água. Essa melitina e todos os outros componentes do veneno, da apitoxina, acaba tendo uma ação anti-inflamatória, analgésica, né, ela é relaxante muscular, ela é neuroprotetora, então, ela acaba protegendo o sistema nervoso, ela diminui a pressão arterial, então, olha só quantos benefícios não tem aí e com estudos, né, esses estudos não param, até antitumoral também, então, assim, as pesquisas acontecem, né, em alguns países, às vezes, mais acelerados e outros menos, nesse sentido de verificar, então, os benefícios terapêuticos dessa apitoxina aí que é produzido por essas abelhas. Já que tem esse interesse, né, que é tão importante, tem, apresentou esses benefícios, essa toxina, então, precisamos extrair, então, teve esse interesse também em fazer extração pra poder comercializar, poder vender esse produto, poder utilizar nas farmácias, como ali um princípio farmacêutico, e ser utilizado em outros componentes. Então, como é que eu posso extrair o veneno dessas abelhas? Existem três metodologias, uma já é mais padronizada, né, mas pode ser forçando uma picada da abelha, então, forço a picada da abelha na membrana e depois vou coletar ali aquele, extrair esse veneno, né, e coletar, guardar, ou eu posso extrair de forma cirúrgica todo esse aparelho ali de produção do veneno, saco de veneno, a bolsa de veneno, e retirar também este veneno. E só que, né, um detalhe que eu não comentei ainda, que toda abelha, quem faz, quem ferroa são as operárias, que elas que saem das colmeias, vão fazer a polinização, vão forragear, buscar alimentos, e nisso são elas também que ferrou. São elas que a gente encontra aí pela, né, em diversas situações. Então, mas quando ela ferrou, se vocês já perceberam, ela deixa aquele, né, todo aquele aparelho ali na pele, na pele ou no local que foi, então, ferroado. Ao acontecer isso, o ferrão, ele, né, como eu já disse, ele é todo serrilhado, então fica preso ali, e parte do intestino também da abelha é perdido, e assim a abelha morre. Então, ela acaba se sacrificando naquele ato de defesa, né, tanto dela quanto da colméia, ela acaba se sacrificando. Então, esses métodos de extração que vai forçar uma ferroada ou que vai fazer de remoção cirúrgica, acaba levando o sacrifício da abelha. Já existe um método hoje mais padronizado, até o mais adotado, né, que ele é automatizado, as abelhas, é colocado na entrada da colmeia, uma plaquinha de vidro ou de acrílico revestido ali com fios eletrizados, então ela vai tomando pequenos choques ao entrar, né, pela colmeia, ao entrar, ao adentrar na colmeia, então ela toma choque, ao tomar esse choque, ela tem um estímulo pra soltar a gotinha de veneno. E essa gota de veneno vai ficando ali depositada nessa placa, vai secar, né, e depois vai ser retirada, vai formar cristais, e ela vai ser depois raspada ali e retirada. Então, esse é o método padronizado. Claro que isso, né, como ela vai levando choque, essas colmeias vão ficando ali num estado meio de estresse, então é como se tivesse um perigo por perto, elas ficam mais defensivas, essas colmeias que estão sendo retiradas, né, sendo, ali, passando por esse processo de extração, então elas vão ficar mais defensivas. Então, próximo a esse local, a essas colmeias, né, é recomendado que não passe nem animais, não tenha movimentação próxima, nem de animais, nem de pessoas, porque elas realmente podem, às vezes, aí, nessa questão da defensividade, atacar essas pessoas ou animais que possam estar circulando nessas imediações, tá certo? Mas só pela questão mesmo de como é, né, o processo que elas passam pra fazer. Só que nesse processo de retirada automatizada, elas só deixam as gotinhas de veneno, elas não morrem, elas não chegam a perder o seu aparelho ali de produção desse veneno. Cada abelha produz 0,3 miligramas de veneno. Pra recolher 1 grama de veneno, é preciso fazer coleta de 10 colmeias, né, então, assim, e também uma vez feito essa, é durante uma hora, mais ou menos, né, o dia todo também, durante uma hora ali, deixa esse processo automatizado, retira, coleta, e depois essa colmeia só pode voltar ao ideal, né, que ela volte a ser novamente ali manipulada pra retirar o veneno depois de 3 dias dessa manipulação. E qual o valor, então, agregado a esta toxina, a este cristal, né, que ele vai ser seco, raspado, a esse cristal? Cada grama da toxina está aí girando em torno de 30 a 300 dólares. Então, a gente multiplicar isso aí por 5 vezes mais ou menos, né, hoje, basta então ver o preço do dólar na atualidade pra gente poder aí tá vendo em reais quanto estaria sendo de 150 a 300 vezes 5, 1.500, né, então, de 150 reais a 1.500 reais a grama. E isso aí equivalendo, então, ao valor do ouro, né, ou até 4 vezes mais o valor do ouro. O Ministério da Agricultura regulamenta, né, então, é regulamentada essa produção, essa extração aí da toxina e verificando, né, regulamentando os padrões de qualidade dessa extração, desse produto aí que vai ser extraído, que vai ser comercializado nacionalmente e internacionalmente. Pra onde se usa? Uma vez já falamos aí que tem o efeito anti-inflamatório, analgésico, vai estimular, é, é, um estimulador de relaxamento dos músculos e tal, então, neuroprotetor, onde pode ser utilizado, né, então, em pomadas, em gés, em diversos, em diversas formas aí podem estar sendo manipulados de forma a ser utilizado, tá certo? Ou também, outra forma de tratamento, de terapia é, é, realizar diretamente a picada das abelhas, né, no local de inflamação, que está ali com uma artrite, né, que é a inflamação das articulações, nas nevrites, cicatrizes também, tratamento de cicatrizes, pode ser tratado aí com essa aptoxina, tendinite, bursite, inflamações, eu sei, todas as ites, né, várias inflamações podem ser tratadas com, até a esclerose, múltipla esclerose lateral, a miotrófica, também aí, já tendo estudos, já tem relatos de melhora desses pacientes com o tratamento da aptoxina, percebe? Então, aí seria aí uma manipulação, às vezes, ou uma picada direta, que seria um efeito mais ativo, né, diretamente recebendo o veneno ali, a toxina da abelha, ou às vezes via outros medicamentos. Então, ela realmente consegue aí tratar. Claro que para fazer essas manipulações, né, principalmente, às vezes, da picada direto, são micro doses, então, tem toda uma regulamentação também. O indivíduo para fazer essas aplicações, esses tratamentos, ele precisa ser credenciado. Então, tanto o Ministério da Saúde, quanto o Ministério da Educação, tem, né, controlo, regulamento, existem cursos para o indivíduo que se torna apiterapeuta, dentre várias terapias aí obtidas pelas abelhas, uma delas, então, é com o uso da aptoxina. Então, basta estar fazendo o curso aí. E, lembrando também que no SUS, Sistema Único de Saúde, a partir de 2018, 2017, 2018, surgiu também a apto-terapia aí foi aprovada como uma prática integrativa e complementar, tá certo? Oferecida pelo SUS de forma gratuita. E reações imunológicas? Quem não pode, né? Qual a contraindicação? Quem é alérgico? Quem é alérgico a uma picada, se sabe que é alérgico, né, não pode, então, ter tratamento dessa forma, de picadas de abelha, ou, às vezes, até com a aptoxina em cremes, em pomadas, ou, se não sabe se é alérgico, tem que fazer os testes pra saber se é. Então, não pode aí sair fazendo essas terapias sem ter esse cuidado de saber se é alérgico ou não. Porque o cuidado de ser alérgico é pode ser fatal. Pra quem é alérgico, às vezes, uma única picada já pode ser aí fatal. Acontecem vários acidentes no Brasil, né, acontece aí, às vezes, questões de 10 mil casos de acidentes com abelhas por ano. E é esses casos, às vezes, é de ataques de enxame mesmo, não é de uma picada só de reações alérgicas, é de 40, 50 casos podendo ser fatais ao ano. E uma notícia boa é que já tá sendo desenvolvido, já tá em testes, estava pra ser aprovado entre 2021 e 2022, tem que ver como que está aí por causa da questão da pandemia, como está essa questão dessa, dessas autorizações, dos testes e tudo mais, pra já ser amplamente utilizado um antídoto contra esse veneno. Mas ele é principalmente voltado pra aquelas pessoas que têm um ataque de várias picadas, de um enxame, por exemplo, não é quem é alérgico, quem é alérgico tem o seu tratamento específico, às vezes, uma picada só, mas quem recebe várias picadas acaba se ficando intoxicado pela quantidade de toxina injetada nesse organismo, então está sendo desenvolvido esse soro que é então esse antídoto aí, é como tem soro pra cobras, escorpiões, aranhas, tem, está sendo, no Brasil, está sendo aí produzido esse soro antiapílico. Qual a diferença de um soro e de vacina, só por curiosidade, o soro já é a inoculação de anticorpos já produzidos, então, foi colocado em outro animal, animal de grande poste, por exemplo, um cavalo, coloca toxina nele, ele produz anticorpos e depois coleta-se o soro já, coleta-se anticorpos já formados, então, esse é o soro antiapílico, no caso das abelhas, e vacina não, vacina a gente recebe já, entra em contato, às vezes, com partes do micro-organismo pra nós mesmos desenvolvermos os nossos anticorpos, então é diferente, né, então vacina, eu vou me imunizar ativamente entrando em contato com aquele patógeno, a questão do soro, já tem os anticorpos formados pra agir rapidamente naquele indivíduo ali que foi, né, que sofreu um ataque no caso das abelhas, aí no caso, mas esse soro, ele só vai ser utilizado, só está sendo testado também em pessoas que foi atacada por enxãs. e então aí, é o que nós tínhamos aí pra estar falando, né, pra vocês sobre a aptoxina, se gostaram, né, deixa aí, aperte lá o dedão, né, a mãozinha com o dedão virado pra cima e deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, compartilhe este vídeo com algum conhecido seu que às vezes tenha interesse neste assunto, tá certo? E venha fazer parte aí no Siga, no Instagram, no YouTube, venha fazer parte desta colmeia.